Não tem nenhuma rede social pra eu baixar, mas eu encontrei um aplicativo, que é a Peixe30. Galera, tem uma rede social nova que você pode se comunicar. A rede social se chama Peixe30, então você pode baixar em Android, iOS, em várias plataformas, mas não tem Playstation. Vamos vender o nosso peixe? Baixa Peixe30. E agora você pode me seguir. Vou te dar pra você me seguir. Me siga já na Peixe30.